O primeiro gol da vitória do Tricolor foi marcado por Luciano, aos 25 minutos do segundo tempo ponto aos 44 minutos da fase final, Marcos Paulo completou a pontuação. O número 10 iniciou o jogo banco e entrou no segundo tempo pontos segundos depois de entrar campo, ele balançou a rede. A vida de Leão ficou mais complicada no início do segundo estágio, quando Fabinho foi expulso com um cartão vermelho por 16 minutos por uma falta. Com esse resultado, São Paulo pode até perder por uma diferença gol no jogo retorno em Morumbi, que mesmo avança para as quartas final da Copa 2023 Brasil. Além disso, a equipe permanece invicta com o Dorival Júnior no comando ponto em oito jogos, há quatro vitórias e quatro empates. O ponto negativo para o Tricolor foi a partida de Arboleda no segundo tempo ponto o zagueiro saiu com ajuda para andar e sentir a coxa ponta gravidade da lesão não é conhecida. São Paulo nos próximos Jogos Vasco 2005, 1830 Brasileirão Poetro Cabelo 523, 2130 Comebol Sud-Americana Goiás 275, 21 horas Brasileirão.